A gente está esperando o quê? Me fala aí. A coisa não é mais política, não. É pessoal. Eles estão trabalhando para livrar a própria pele. O Brasil, o povo brasileiro, estão ignorando esse exército de povo, esse exército, essa demonstração de democracia que está na rua. Quase que diariamente apoiando o presidente, eles estão ignorando isso. Eles estão trabalhando para salvar os seus negócios, os seus esquemas, hoje mais do que nunca. Pô, o Barroso dizer que eleição se toma o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Acabou. Não tem mais o que esperar. Não tem mais o... É a maior ameaça à democracia que eu já ouvi nos últimos meus 33 anos. Eleição se toma da boca... Diferente de ouvir da boca do marginal do Dirceu. Você ouvir da boca do marginal do Dirceu é uma coisa. Você ouvir do presidente do TSE, irmão, que é isso? É a mesma coisa que você entrar no tipo de futebol e o juiz fala, opa, sou Flamengo. Flamengo e Vasco. O juiz fala qual o time dele. Pelo amor de Deus, você vai entrar num jogo desse? Vai participar de um jogo desse? Irmão, já está tudo decidido. Vamos pagar o preço? Esperar acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos? Espera aí, né? Alexandre de Moraes sentou para almoçar com o Rodrigo Maia e o vice de São Paulo na semana da votação do voto impresso, pô. Quer um desenho? Quer que o desenho que está acontecendo? É explícito. O que está sendo feito é explícito no Brasil. Acabou. Ou nós tomamos uma atitude, ou você vai votar em 2022 com seu título de eleitor escrito otário, idiota. porque depois que foi revelado invasão de hacker, mentira do Barroso. O Barroso foi desmascarado em rede nacional. O presidente arrastou a cara do Barroso no chão. Mostrou que ele estava mentindo. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus. Nós somos tão frouxos assim. Vamos aceitar calados, sentados, sem fazer nada. Marca para o 7 de setembro e não faz nada. Esse 7 de setembro tem que vir com uma resposta. Quantas manifestações nós já fizemos? Quantas vezes? Eu estou há um ano e meio indo para a rua fazendo manifestação, convocando carro de som. Eu vou mais um ano e meio se for necessário. Mas temos que dar uma resposta. Porque eles têm avançado monstruosamente. Eles têm avançado as pautas deles e os ataques deles de forma muito agressiva. Mudaram a lei nacional agora, segurança nacional. Acrescentaram o ataque à democracia. Quem são as pessoas que atacam a democracia para eles? Nós, pessoas de família, pessoas que vão às ruas e não sujamos, não tacamos fogo, não quebramos nada. Esses são os antidemocráticos. Para eles, os democráticos são aqueles que vão para a rua, quebra tudo, taca fogo e tudo, ameaça os outros, dá tiro. Pô, pelo amor de Deus, gente. O Brasil precisa mudar. precisa de um basta. Música Música Obrigado.